Olá, este é o nosso grupo de estudos de psicologia existencial. Esta é a aula 4, Por que a clínica existencial? Eu vou pedir a você que rapidamente possa se inscrever no canal e registrar a sua presença também aqui, porque somente essas pessoas receberão os certificados deste grupo de estudo. Ok? Tudo bem. Yalom é um psicólogo existencial que vive nos Estados Unidos. Perguntaram a Yalom certa vez que técnica ele usava como psicoterapeuta. E ele respondeu que a técnica dele era abandonar todas as técnicas. E é isso que a clínica existencial faz. Não precisamos de nenhum tipo de passo a passo ou cartilha para o trabalho psicológico. Não precisamos de nenhum procedimento muito mecânico e contraditório, já que atuamos com pessoas. E toda pessoa é uma subjetividade. Toda pessoa é um organismo. As pessoas não são mecanismos. Além de vermos o ser humano como indeterminado. Mas Yalom acrescenta uma observação muito importante, quando ele explica que a existencial não usa nenhuma técnica. Ele diz, mas não se iluda. O desenvolvimento de uma postura fenomenológica na terapia exige muito estudo e empenho. Mais fácil é aprender alguma técnica. Então, a gente já avisa para as pessoas que querem abraçar a clínica existencial, que tem muito estudo, que tem muito aprofundamento, muita reflexão. Como, aliás, vocês já estão vendo aqui. Outras formas de lidar dentro da psicologia, aprendendo alguma técnica e tratando o ser humano como máquina, como um mecanismo. E já que estamos falando de técnica, vamos recorrer a Heidegger, quando ele abordou a questão da técnica em seu texto Atitude Serena. Lembrando antes que Yalom, que vocês podem ver a expressão, que técnicas empregam, minha técnica é abandonar todas as técnicas, sempre busco, ele disse, essa é a primeira regra de uma boa terapia. Sempre busco ser mais humano e menos mecânico. Este é o Yalom. Bom, nós aprendemos com Heidegger a ter muito cuidado com as técnicas, na psicologia principalmente, porque técnicas são mecanismos e lembram muito mais as máquinas e não as pessoas. Você gostaria de ouvir de um profissional falando assim para você, vou usar uma técnica com você. Isto nos parece soar muito mecânico, não é verdade? Como se o outro fosse uma coisa. Você pode ter uma reação, vai usar uma técnica em mim? Vai me adestrar? Fica no mínimo estranho isso, vou usar uma técnica. Conforme nós aprendemos na última aula, um cãozinho pode ser adestrado, por quê? Porque ele não tem consciência de sua existência. Existência enquanto ego, enquanto eu, não tem. Ele pode ser adestrado porque ele não transcende, ele obedece a comandos, mas nunca julga esses comandos. Ele não pensa os comandos. Ele só avalia se atrai ou não, de acordo com paladar, olfato, ou se gera medo, ou se gera insegurança. É aí que ele reage, ele não pensa o comando. Tudo isto para dizermos sobre os seres humanos, uma única coisa. Não sois máquinas. Charles Chaplin, naquele famoso discurso, o último ditador, que vocês têm acesso fácil na internet. Não sois máquinas, homens é que sois. O Heidegger, Martin Heidegger, olhou o mundo da técnica como perigoso, se não for bem usado. Ele não foi contra a técnica. Aliás, ninguém é. O cuidado que devemos ter é o de não tratar o ser humano como um mecanismo, porque ele é um organismo. Charles Chaplin reforçou isso, não sois máquinas. Heidegger não criou uma recusa contra a técnica, ele só alertou sobre o perigo de sermos subjugados por ela. Vemos o ser humano hoje muito agitado, com falta de paciência, sem tempo de meditar, de parar, sem tempo de contemplar as coisas mais simples e mais importantes da vida. Coisas como um jardim, um livro que precisa ser lido com calma, o desenvolvimento de uma criança. O mundo está mergulhado totalmente na tecnologia em todas as áreas. E isso tem, de fato, agitado a humanidade. Nós vemos que tudo de repente é urgente, tudo tem que ser feito rapidamente, e a gente não experimenta direito a vida. É só correria. A psicologia existencial valoriza muito isso, presta muita atenção nessas questões, nessas nuances. Todo mundo sabe aquela frase de Confúcio, pensador chinês que viveu cinco séculos antes de Cristo, na qual ele diz que todos nós temos duas vidas. E a segunda começa quando descobrimos que só temos uma. Então, o alerta sobre o excesso de técnicas se liga precisamente ao cuidado que devemos ter com o mundo atual, com essa pós-modernidade ou contemporaneidade, mesma coisa. Essa pós-modernidade mergulhada na técnica. Não é que a gente vá mudar o mundo, mas mudar a nossa maneira de ser no mundo. Por que você não vê? O mundo precisa de mais calma, mais paciência. Problemas emocionais das pessoas melhoram quando elas se acalmam, quando elas param. Muitas das vezes o que a gente mais precisa é ir mais devagar. Por que correr para resolver tudo? A ideia é parar de forçar soluções. Não só as máquinas. E como que a psicoterapia vai ser um trabalho que força soluções, que usa técnicas, que induz. Não combina com o ser humano, muito menos com o nosso trabalho. O Martin Heidegger ensinava que a maioria das coisas se resolvem por si mesmas. Isto é para o cotidiano. Para o cotidiano. Coisas da conjuntura, que estou falando. A nossa época tomada pelo sintoma da urgência, ela recorre à tecnologia como se fosse seu coração. Daí Heidegger aponta que é possível desfrutarmos as conquistas tecnológicas sem permitir que ela nos domine. O ponto é esse. Está claro que podemos reduzir a correria. A velocidade que empregamos na nossa existência. Mas, por outro lado, nós não podemos esquecer que a vida é isso aí. Ela sempre continua. A vida não para. Ela, independente do que aconteça, independente de você, independente dos seus problemas, o mundo, ainda independentemente do próprio mundo, ele continua. A vida não para. A vida não para. É esse o paradoxo. O mundo não vai parar para te esperar. É aí que Heidegger explicava sobre o bom senso de uma dupla conscientização. Por um lado, precisamos acalmar essa correria toda. Ir com calma. Mas, por outro lado, é como diz aquela música. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Vamos ouvir. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu fingo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para, a vida não para, a vida é tão rara. Isso mesmo, é como se a gente precisasse se lembrar que está tudo numa levada frenética, que está enlouquecendo. E a gente precisa de calma, um pouco mais de alma. É isso junto ao fato de que sabemos que a vida não dá para a gente pensar nela sem a gente se movimentar. A propósito, Mariana Rios e Rodrigo Faro cantaram a música Paciência, do Lenine. A clínica existencial nos ajuda a pensar e repensar nosso processo de existir, nossa estrutura emocional nesse mundo nada calmo. Onde nós vivemos e merecemos, creio, desfrutar nossa vida da forma mais ampla e mais feliz possível. A fenomenologia nos instiga a isso. Ela nos instiga a olhar as coisas como as coisas são, olhar a vida como algo real, concreto, cotidiano. A existencial não é uma filosofia abstrata, é vida real. Lembrem do diálogo entre Sartre e Aron, que nós já falamos, quando Sartre descobriu a fenomenologia de Husserl, tudo isso nos ofertou uma psicologia que não trata o ser humano como magno. Porque o objetivo da terapia não é consertar as pessoas, longe disso. Não é função do psicólogo modificar o paciente, dizendo, olha, você é desse jeito, é, eu acho que eu vou ter que te modificar usando as minhas técnicas. Não. Ou então dizendo, olha, você vive de um jeito que te desagrada, então com as minhas técnicas eu vou ajustar seu comportamento, e aí você vai agir de acordo com o padrão social mais aceito pela sociedade, e então você vai ser mais feliz. Eu não consigo pensar como que alguém pode trabalhar assim, enfim. O que afinal a existencial faz? Ela ajuda o paciente a perceber mais claramente como está lidando com o seu existir. A pessoa percebe como está agindo e como isto, às vezes, está em desacordo com ela mesma. O tanto de coisas que as pessoas fazem em desfavor delas mesmas. Se boicotando o tempo todo, percebendo ou não. Contemplando todo esse contexto de ordem pessoal e psicológica, a pessoa descobre que pode fazer opções diferentes. Não é fácil, porque é difícil mudar. As pessoas consolidam suas formas de agir e mantêm isso a vida toda, mesmo sendo prejudicadas o tempo todo. Por isso que terapia não pode ser uma coisa vapt-vup, vai e vem, rapidinho, com o tempinho marcado, mês e meio. Isso é um absurdo. Porque uma pessoa consolida um comportamento, não é de um dia para o outro. Ela consolida um comportamento ao longo de muitos anos, desde quando nasceu. A história da vida de cada um de nós é uma história de consolidação de comportamentos, de valores, de pensamentos, de atitudes. Por isso, a terapia existencial tem sempre essa visão de que a gente não pode mudar, em alguns meses, em algumas sessões, comportamentos, percepções e visões de mundo que foram consolidadas ao longo de muitas décadas, de muitos anos na vida de uma pessoa. Então, a terapia existencial, ela procura proporcionar à pessoa condições para que ela veja claramente como se processa o seu modo de agir, o seu modo de existir, de agir e reagir nas coisas. Não é necessário nenhuma técnica, porque a própria sessão de terapia é uma experiência de mudança. Porque estar frente a frente com um terapeuta existencial, num encontro autêntico, é em si uma experiência nova. Claro que fazemos tudo o que qualquer bom psicólogo faz. Diagnóstico, levantamento de sintomas, tudo isso. A diferença é que suspendemos julgamentos, colocamos entre parênteses os sintomas e o diagnóstico. A gente se utiliza dos diagnósticos, da análise de sintomas, mas nós não nos orientamos por eles. Nós não estamos diante de um quadro, de uma patologia, de uma nosologia, nós estamos diante de uma pessoa. E o que vai nos orientar é a pessoa e suas escolhas, e seu caminho, e seu jeito de ser, de ver e pensar. Nós prestamos muita atenção aos sintomas psicológicos do paciente, mas nem por isso transformamos a terapia numa espécie de oficina de lanternagem. Porque não estamos ali para desamassar ninguém. Porque, na verdade, o que os sintomas indicam é que alguma coisa não vai bem. Os sintomas são setas, são sinais. Mas é também por meio dos sintomas que compreendemos uma pessoa. Sintomas mostram que há coisas que não vão bem. E por isso mesmo, nem sempre, nem sempre, os sintomas devem ser eliminados. Mas valorizados, utilizados, entendidos como expressão de algo que demanda atenção, consideração. Porque os sintomas nos ajudam a entender como uma pessoa está se relacionando com o seu cotidiano. Com suas coisas, com suas relações. Porque, inclusive, muitas das vezes, a pessoa tem dificuldade de falar. E o sintoma vai falar por ela na terapia. Essas coisas serão muito bem conhecidas no escopo da terapia existencial. Há pessoas que confundem seus sintomas com virtudes. Por exemplo, pessoas manipuladoras que se consideram sociáveis, líderes. Acham que têm facilidade de fazer amigos, mas, na verdade, elas têm facilidade de manipular os outros. Pensam que têm facilidade de fazer amigos, mas, na verdade, é só sintoma de manipulação grave. Há sintomas como medo, baixa autoestima, etc., que prendem a pessoa. Há sintomas que te prendem e você para totalmente. Muitas pessoas se percebem amarradas a certas cordas, certos medos. Fica difícil seguir em frente quando algo não te deixa andar, não te deixa prosseguir. Muitas das vezes são ideias, valores, que foram passados para a pessoa, posturas, interpretações absurdos, que prendem. Uma opção é se soltar de certas amarras. De repente, a pessoa opta por se acomodar num vazio existencial e decide não se mover mais, não ousar. Mas, olha, Sartre defendia que as pessoas devem sempre tomar uma decisão e evitar o imobilismo. Se você não se vê um caminho, que tal inventar um? Porque caminhos não existem propriamente. Caminhos precisam ser inventados. Isso lembra cais, aquela música do Milton Nascimento, que diz, para quem quer se soltar, invento o cais. Invento mais do que aquilo que a solidão me dá. Invente um cais. O cais, o cais na navegação, ele é um ponto de chegada e também de partida. Além disso, ele é destinado a conter as águas e redirecioná-las do mesmo jeito que a gente deve fazer na vida. Quem precisa se soltar, inventa o cais. Caminhos não existem. Eles precisam ser inventados. Na letra de cais tem assim, Invente uma lua para te clarear. Invente o amor, mas saiba a dor de encontrar. Invente o amor, mas saiba a dor de encontrar. Quase lembrando o modernista Menotti Del Pique, que disse que, se não amar é sofrer, amar é sofrer muito mais. É mais ou menos assim. Sofre, Jocamulato, é tua sina, sofre. Fechar ao mal de amor, nossa alma adormecida, é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida. Ter a um sonho de amor o coração sujeito, é o mesmo que cravar uma faca no peito. E esta vida é um punhal com dois gumes fatais. Se não amar é sofrer, amar é sofrer muito mais. Menotti Del Pique. Del Pique é aquele que diz que eu invento o amor, mas não sei a dor de encontrar. Que a gente acha no cais do Milton Nascimento. A proposta existencial, gente, é que a gente permita que a vida aconteça, sabendo que é tudo intercalado. Viram coisas boas, mas também coisas ruins, tudo bem monista mesmo, como já vimos. E não tem problema se o caminho for árduo, porque os nossos pés não irão se cansar tanto, porque estarão preparados. A gente está na vida para amadurecer. O amadurecimento é um processo, às vezes, bem lento. É normal, às vezes, as pessoas demorarem nesse processo. O ser humano é o animal que mais demora para amadurecer emocionalmente e em relação a tudo. Há um descompasso muito grande entre o nosso desenvolvimento biológico, que é rápido, e o nosso desenvolvimento emocional, que é bem lento. Agora, tudo bem parar de se iludir, mas não de sonhar, porque sonhos não são ilusões. A gente não se ilude com a vida, mas a gente precisa sonhar na vida. Na existencial, nós não interpretamos sonhos. Aliás, não interpretamos nada. O Sartre pensou assim, não posso interpretar o que eu não sei, por isso interrompo. Não interpretamos sonhos, porque o significado de um sonho é exatamente aquilo que se sonhou, ainda que em linguagem simbólica. Isso não quer dizer que nós não trabalhamos com sonhos. Na clínica existencial, nós trabalhamos com sonhos? Sim. Mas não separamos o sonho da vida real. Até porque, mesmo acordados, não compreendemos tudo que acontece no nosso cotidiano. Então, a melhor pergunta é, sonhou? Como você está se sentindo? Isto porque, em nossos sentimentos e emoções, está a chave para a compreensão do nosso existir. A clínica existencial, então, não se imiscui em elaborar viagens mirabolantes e explicativas para cada coisa que acontece ou desacontece. A gente não perde tempo com exercícios intuitivos, meramente intelectuais, fundamentados em pressupostos apriorísticos que estão nos livros, cheios de determinismos, que tentam obsessivamente explicar o porquê das coisas e qual a causa disso ou daquilo. Não acreditamos nisto, porque a existencial é fenomenológica. E uma das principais bases da fenomenologia que vai estruturar a clínica existencial é a questão do ser em si e sua relação com o para-se. Eu mostrei a vocês que Sartre disse em seu livro, A Imaginação, que uma folha de papel é o que é diante de mim, e em si ela independe de mim para ser. Enfim, a folha de papel é o que um cãozinho é o que é. E Sartre reflete dizendo, como é bom apreciar um animal, um gato, por exemplo. Angústia é zero. O que é animal? Porque o animal como ser em si, ele não espera nada de si mesmo. Ele é a essência, que significa aquilo que é e não pode deixar de ser. Nada é flutuante. Tudo é igual e definitivo. Por isso o animal não nutre expectativas. Ele não nutre expectativas, ele nem sabe que um dia vai morrer. Ele é um ser em si. Nós, porém, ao contrário, estamos mergulhados em um processo de existir. Há dias em que estamos preocupados com algo que nos aflige, talvez algum problema para resolver, ou então estamos decepcionados com alguém, ou com medo de fracassar, temendo uma rejeição. Tudo isto é exatamente para si, vivendo o tempo todo entre escolhas e consequências. É importante marcar a diferença que é ser no mundo das coisas e ser no mundo dos homens. Pense numa árvore. É, uma árvore. Pense numa árvore. Agora, após pensar na árvore, pense em uma pessoa qualquer angustiada com seus problemas. A pessoa olha para a árvore, no jardim, em frente de sua casa e pensa. Como eu gostaria de ser uma árvore? A árvore não se angustia com nada. Ela não se perturba com nenhum tipo de questão. Ela não precisa de mim para ser, nem de você, nem de ninguém. Esta é a ambição humana. Ser um ser em si para si. Ser em si para si tudo junto. Ou seja, poder ser uma pessoa imune às perturbações existenciais. Mas ser uma pessoa. Todavia, isto não é possível, porque vida é contingência. Nós vivemos mergulhados em um mar de incertezas. E tudo isso cria uma angústia básica que não pode ser debelada de vez. A incerteza do amanhã, segundo Heidegger, é que estrutura nossas ações de hoje. Isto que é ser fortalecido pela própria angústia. Ser uma árvore para escapar das angústias da existência me faz lembrar o jovem ambientalista David Henry Turow, que resolveu rejeitar a civilização e ficou vivendo dois anos em plena floresta. Como um protesto contra as contradições do progresso humano e pregando o resgate de um humanismo baseado na consciência da vida. E ele ficou lá vivendo com liberdade e autonomia, comprometendo-se apenas com a vida e com seus aspectos essenciais. Libertando-se de tudo que é supérfluo. Mas é claro que não vamos defender que o mundo se mude para a floresta. Até porque correríamos o risco de termos florestas sendo exterminadas. Os versos do poeta Antônio Cícero dizem assim Não quero só ficar bem na foto. Quero dizer a que vim. Mesmo que isso me custe revelar coisas que não gostam em mim. Nem sempre gosto dessa cara de alegre quando sei que há tanta dor por trás. Não acredito em mais nada 880. Você sabe. Eu aprendi demais. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida é tão rara A vida é tão rara